O Ministério do Desenvolvimento Agrário acertou uma parceria com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais para fiscalizar o uso das retroescavadeiras, pás carregadoras, motoniveladoras, caminhões caçamba e caminhões pipa doados pelo governo federal a mais de 5 mil municípios brasileiros pela segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Os 18 mil equipamentos devem ser usados para melhorar as condições das estradas vicinais que ligam a zona rural à área urbana facilitando o deslocamento de pessoas e o transporte de produtos, especialmente da agricultura familiar. A inspeção é para evitar que essas máquinas sejam usadas de forma irregular e a assinatura do convênio deve ocorrer no próximo mês. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto